Olá amigos, hoje nós vamos aprender aqui como fazer uma mini estufa com caixa de isopor. Essa aqui é uma sementeira que eu fiz para os alfaces e eu quero compartilhar com vocês aqui o desenvolvimento e nós vamos fazer passo a passo aqui essa mini estufa. Ela está trabalhando muito bem, o desenvolvimento das alfaces aqui está ótimo, está com 7 dias que eu plantei, hoje é dia 12 do 2. Você encontra facilmente caixas aí nas feiras livres e você consegue para fazer a sua estufa. Uma das grandes vantagens do isopor é que ele é um isolante térmico, ele impede a passagem dos raios solares diretamente aqui para a terra, só pega o sol na superfície. Então o substrato no interior da caixa fica com uma temperatura bem mais baixa que aqui externamente. Para as plantas é muito bom porque a água vai demorar mais para evaporar, ela vai absorver melhor os nutrientes e mesmo nos dias mais quentes, Eu faço uma rega aqui na hora que eu saio da horta aproximadamente umas 9 horas e amanhã cedo quando eu chego aqui ainda o substrato está um pouco úmido, mesmo com o sol forte. Faça furos no fundo da caixa para a drenagem da água. Aqui já estou preparando, colocando o substrato na caixa. É muito importante que você use um substrato rico em material orgânico, em nutrientes para as suas plantas. Um substrato básico para a germinação de sementes é um substrato que é dividido em três partes. Uma parte de húmus, uma parte de areia grossa ou vermiculita e uma parte de terra vegetal ou uma terra que seja de boa qualidade que você tenha no seu quintal. Ou substrato mesmo que você compre em casas do ramo. Aqui eu vou plantar a alface repolhuda. Vou semear. Eu fiz um suco aqui e vou semear. É um outro tipo, uma outra técnica. Para plantar. Para fazer a parte de cima dela eu usei aqui algumas ripas. Você pode usar aqui madeiras que você tem em casa. Coloquei aqui duas nas laterais. E uma na parte de cima. Eu amarrei aqui com barbante. Com um pedaço de barbante mesmo. Mas você pode usar a sua imaginação para você fazer a cobertura da sua estufa. E eu coloquei aqui um plástico. E ele ficou um tipo de um telhadinho aqui. Na estufa. O ideal seria usar aquele material próprio para estufa. Agrícola mesmo. Mas eu estou usando aqui esse plástico. É um plástico comum. E até o momento o resultado está ótimo. E eu estou muito contente aqui com o desenvolvimento das minhas bebês. O berçário aqui está excelente. Está uma maravilha. Nós estamos atravessando aqui uma época muito quente. Estamos no verão. E também temos aqui chuvas muito fortes. Torrenciais. Que afetam muito as hortaliças. Então na época que eu plantei. Choveu bastante esses dias aqui atrás. Se eu não tivesse feito a estufinha. Provavelmente as sementes aqui. As plantinhas iriam sofrer muito. Então ela ajudou muito. Porque essa estufinha aqui. Essa sementeira. Ela fica no tempo. Fica aqui na frente aqui dos nossos canteiros. Então é uma boa proteção. Eu coloquei aqui também. Uma tela de sombrite. Para cobrir a estufinha. Essa telinha aqui. Ela é uma agritela. Com 50% de proteção. O grau de proteção dela contra os raios UVs. Hoje elas estão com 13 dias. O desenvolvimento está excelente. Em breve estarão prontas. Para transplantar para os canteiros. Hoje estão com 16 dias. Vou retirar aqui o plástico. Vejam como que está o desenvolvimento. Hoje já estão com 24 dias. E as mudas já estão prontas. Para transplantar. Eu quero mostrar um detalhe aqui. Procure retirar as mudas. Com um torrão. Com um pouquinho de torrão. Para que as raízes não fiquem muito expostas. Eu fiz aqui uma ferramentinha aqui com plástico. Você pode pegar uma colher. É bem fácil e simples de você retirar com o torrão. Dessa maneira aqui elas não sofrerão muito. Não vão sentir muito a transferência da sementeira para o canteiro. Vejam essa muda aqui. Tamanho dessa muda aqui. Tamanho dessa muda aqui. Espero que tenham gostado. Cliquem em gostei por favor. Inscrevam-se em nosso canal. Nós sempre temos ótimos vídeos. Ótimas dicas para vocês. E até a próxima. Tamanho dessa muda aqui. Tamanho dessa muda aqui. Tamanho da 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 muda aqui. Obrigado.